O significado de ser pai significa uma responsabilidade muito grande, muito grande porque diz respeito ao futuro de pessoas que vão ser parte da sociedade, que vão contribuir para um melhor, para uma harmonização da vida humana. Então eu acho isso aí, o significado é essa responsabilidade que nós temos, dar amor para os filhos, é respeitar, nenhum pai é perfeito, não existe, pode até chegar perto, mas perfeição nós não somos, nós não somos perfeitos, ninguém é perfeito, sempre falhamos em alguma coisa e procuramos, e devemos, né, procurar ver onde que falhamos e tentar corrigir se for possível, entendeu? O meu pai, cara, ele é referência mesmo, parceria, gente boa, meu herói. Meu pai significa, assim, é muito o que ele já fala assim, meu pai significa tudo, né, mas é bem isso mesmo, meu pai significa tudo, ele se preocupa comigo, eu como fico aqui no alojamento, ele vem me ver, nossa, primeira semana, primeiro mês de alojamento, ele veio aqui, fiquei duas semanas sem crédito para falar, ele veio aqui desesperado, foi lá no P1 me procurar, foi, foi, acho que deve ter ido batendo todos os alojamentos para me procurar, e quando eu vi meu pai, nossa, já estou com muita saudade, ele quase chorou quando me viu. Para falar do meu pai é uma coisa bem difícil, é o cara que está me inspirando a todo momento, é uma pessoa que junto com a minha mãe me dá forças para tudo, me deu uma educação nota mil, e eu devo tudo o que eu sou hoje para ele, eu acho que ele me ensinou o que é ter uma família de verdade, é um cara que eu super admiro, e é isso. Meu pai é um exemplo de pessoa, de caráter, de personalidade, é alguém que me ensinou tudo o que eu sou hoje, alguém que fez com que eu crescesse, com que eu tivesse meus pensamentos, com que eu tivesse minhas ideias, meus conceitos, meus costumes, para mim é referência de vida, uma pessoa simples, humilde, e que lutou para chegar onde chegou, e que ensinou a gente que tudo o que a gente tem, a gente tem que trabalhar e correr atrás para alcançar. A nossa relação, nós temos uma relação muito amigável, somos muitos amigos, graças a Deus, e praticamente não há essa discriminação entre pai e filho, é simplesmente amizade, respeito acima de tudo. E ele era o meu amigo de todas as horas, era aquela pessoa que quando eu era pequeno me levava na escola, me colocava para dormir, e ao mesmo tempo me levava para passear, não sei, ele foi o pai que todo mundo sonha, que quer ter um dia, e eu tive esse pai. Eu tive esse pai, e eu sou muito grata a Deus por isso, porque ele se mudou tudo, tudo, para mim e para a minha família. É, eu sempre brinquei que desde muito nova, né, quando tudo que a minha mãe me ensinava, meu pai me desensinava, mesmo porque eu sou filha única, então minha mãe vinha com toda aquela proteção, e meu pai significava toda aquela liberdade que eu gostaria de ter. Então meu pai, ao invés de ser protetor para uma filha menina, ele sempre me incentivou a fazer as maiores loucuras, que no fundo, no fundo, foram melhores para mim, e hoje, se eu estou aqui, um dos motivos é ele também. Minha relação é perfeita, eu até brinco com alguns amigos que eu gostaria de ter essa oportunidade de ser pai novo, como ele foi, porque hoje em dia isso permite que a gente jogue bola junto, que a gente faça um churrasquinho, a gente está sempre unido, sempre brincando, comunicando um com o outro, e eu acho isso muito importante. Pô, perfeita, a gente gosta das mesmas coisas, a gente troca ideia, conversa, se diverte, toma uma cerveja, o cara é maneiro. Então, pai, eu sei que eu não demonstro muito, porque a minha relação com a minha mãe também é, por ser mulher, né, somos mais próximas, está sempre dando beijinho, abraço, mas eu sinto um grande carinho pelo senhor. Muito obrigada pelo senhor ser o meu pai, te amo muito, muito mesmo. Muito obrigada por cuidar de mim, muito obrigada também por não, é... não me esquecer, mesmo quando eu faço alguma coisa, se deixo chateado, o senhor fala, eu sou pai, não sou padrasto. Obrigada, pai. Claro, pai, eu te amo muito, feliz dia dos pais pra você, eu quero ser um orgulho pra você, e daqui a alguns anos eu quero que você possa falar que eu superei suas expectativas. Um beijo. Então, pai, eu sei que vai ser difícil o senhor estar vendo isso, eu vou tentar te mostrar, eu só queria dizer que eu te amo demais, que você é o melhor pai que alguém poderia ter na vida. Beijo. Pai, parabéns pro seu dia, espero que você continue essa pessoa maravilhosa que você é, e que... fique mais perto de mim, e eu queria dizer que eu te amo muito, e é isso. É, pai, eu queria dizer que eu te amo muito, e se às vezes eu faço alguma coisa ou outra assim, e se deixa triste, não fica triste comigo. E eu também queria dizer pros meus tios muito obrigada pelo carinho, pelo apoio, e que se não fosse os meus tios, e o meu pai, e toda a minha família, talvez eu não estaria aqui, e não teria conseguido tudo o que eu já consegui hoje. E eu sou muito feliz por todo esse carinho, por todo esse amor que eu tenho, pela dedicação do meu pai, da minha mãe, dos meus tios também me tratarem como filha às vezes, e dizer muito obrigada a todos vocês, e um feliz dia dos pais. E muito obrigada, eu amo todos vocês. Beijo. Pai, te amo do fundo do coração. Tchau, tchau.